Oi, oi, gente! Tudo bem? Bem-vindo ao canal da Rê. E hoje eu trago pra vocês aqui lendo a bula do A.D. Forte. Tive muitas perguntas sobre o assunto, muitas dúvidas, algumas alternativas, mas eu vou ler pra vocês a bula, vou falar o que a bula indica, e você segue se você se identificar, tá bom? Então, como eu tive muitas perguntas, muitas dúvidas, até anotei aqui, vou deixar pra vocês aqui ao lado as perguntas que eu tive, e algumas eu vou acrescentar, porque eu acho que é de suma importância pra qualquer pessoa que vai iniciar aí um uso de alguma medicação, de alguma vitamina e afins, tá? A embalagem dele é essa, vocês já sabem, já conhecem, tá? Eu vou deixar pra vocês uma foto aqui pra ficar bem mais nítido pra vocês entenderem. É um polivitamínico, polivitamínico significa que tem várias vitaminas juntas, pode ser usado de uso adulto e pediátrico acima de 5 anos, de preferência com indicação médica. Contém uma ampola de 3ml, tá? Tem a vitamina A, a vitamina D e a vitamina E, tá? Então, assim, pra quem tem aí falta, ausência de algumas dessas vitaminas, muita queda capilar, ossos fracos, problemas na visão, é indicado. Se você não quer tomar, pela minha indicação, que eu não sou formada em medicina, você pode levar a bula do Aderforte até o seu médico e ver o que ele acha, que eu acho que é muito mais importante a opinião dele do que a minha, tá? Então, vamos começar. Então, eu estou aqui com a bula, pra vocês terem certeza que eu não vou dar nenhuma informação aí, além do que deve ser dito. Confesso pra vocês que eu estou tomando por conta, tá? Eu já fiz alguns exames, já anotei que eu preciso de mais vitamina E e vitamina D. Mesmo eu indo ao sol, a gente precisa repor essas vitaminas, porque o nosso corpo não consegue, né, produzir a quantidade ideal que o nosso organismo precisa e merece, né? Então, vamos lá. Composição. Cada ampola de 3ml contém a vitamina A, a vitamina D e a vitamina E. Para que este medicamento é indicado? Aderforte é utilizado como suplemento vitamínico em dietas restritivas e inadequadas. Até o seu dermatologista, o seu nutricionista pode indicar ou não o Aderforte pra você, se for o caso, tá? Como este medicamento funciona? A vitamina A tem várias funções no organismo, desempenhando papel essencial na função da retina, que são os olhos, crescimento e diferenciação do tecido epitelial, reprodução e desenvolvimento embrionário, crescimento ósseo e a função imunológica, tá? A vitamina D3 atua regulando a homeostasia do cálcio. A vitamina D regula a secreção do PTH, que é o hormônio da tireoide, a transmissão do impulso nervoso e aumenta a síntese do RNA, tá? A sua carência se manifesta por fragilidade óssea, irritabilidade neural e há evidências de que as necessidades aumentam durante a lactação, tá? A vitamina E participa da formação dos tecidos, da manutenção das funções, especialmente nos indivíduos jovens e anula a formação de espécies reativas ao oxigênio. Atua sobre o epitélio genital e favorece o harmonizamento da vitamina A. A sua carência se manifesta por diversos efeitos, principalmente sobre os sistemas reprodutores, muscular, cardiovascular... A suplementação dietética repõe as vitaminas A, D e E, restritivas e inadequadas. Então, ou seja, esse AD forte, ele não é só pra crescimento capilar, ele é pra inúmeras coisas do nosso organismo. Por isso que é muito importante você primeiro conhecer, saber do que se trata, pra depois você fazer o uso ou pedir orientação aí ao seu médico, tá? Quando não devo usar este medicamento? Isso é super importante, tá? Muitas perguntas falaram, muitas meninas falaram, obtive muitas perguntas falando que tem medo de usar a medicação, né? Porque não deixa de ser uma medicação. Então, vou falar pra vocês agora, prestem bastante atenção, vou deixar também aqui abaixo o link, é onde você pode encontrar essa bula inteira. Você pode imprimir, pode ler, pra tirar todas as suas dúvidas, tá? Quando não devo usar este medicamento? A D forte não deve ser utilizado nos casos de alergia aos componentes da fórmula, na hipervitaminose da vitamina A, D e E, na insuficiência renal e na presença de doenças ósseas relacionadas ao excesso de fosfato no organismo, tá? Então, se você apresenta qualquer um desses aí, fique atento. Agora, muita atenção, tá gente? Eu não vou ficar aqui falando, toma isso, toma aquilo, se você realmente não se encaixar no quadro, tá? Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento. Este medicamento é contraindicado para crianças menores de 5 anos, tá? Então, fique bem atento a isso, porque pode ser que aconteça algo grave. Derramei água aqui. E pode, né, botar a culpa em mim. Então, vai cada um aí com sua responsabilidade. O que devo saber antes de usar este medicamento? Como é muito grande, eu vou deixar linkado aqui embaixo para você procurar direitinho, abrir, ler direitinho, para que esse vídeo não fique tão gigante assim, tá? Então, vou ler mais algumas coisas para vocês, tirar algumas dúvidas. E aqui também tem uma pergunta que me fizeram, né? Ele tem gosto? Tem cheiro? Qual sabor? Aqui mesmo na bula já diz, ó. A The Forte apresenta aspecto límpido, coloração levemente amarelada, consistência oleosa e sabor neutro. Ou seja, ele tem gosto de óleo, gente. Ele é uma composição oleosa, então, ele tem gosto de óleo, mas nada que você não consiga engolir. Faz igual a mim. Coloca na boca, engole e toma um copo de água em seguida. Ou um açúcar, uma bala, qualquer coisa. Porque tem gosto de óleo. Normal, pelo aspecto, né, pela composição do produto. Como devo usar este medicamento, eu vou deixar para vocês também aqui um print para vocês verem. Vou deixar também um telefone 0800 para você ligar, caso ainda tenha alguma dúvida relacionada ao A The Forte. E o que devo fazer se me esquecer de tomar essa medicação? O que você deve fazer é tomar em seguida, assim que lembrar, vamos supor, passou um mês e dois dias. Você esqueceu? Toma em seguida e começa a contar a partir daí, tá? Não pode dar hipervitaminose. Você não pode tomar duas vezes seguidas em menos tempo. Caso você tome, né, de acordo com o seu médico, você vai seguir a orientação do médico, tá bom? Então, quais males esse medicamento pode causar? Isso é muito importante. Eu vou ler para vocês algumas coisas mais, como eu falei, vou deixar linkado aqui embaixo. Reação rara. Ocorre entre 0,01 a 0,1% dos pacientes que utilizaram esse medicamento. Desconforto, fadiga, fraqueza, letargia, dor de cabeça, perda de apetite, perda de peso. Então, gente, são infinitas as consequências, tá? Então, por isso que é importante você primeiro ter orientação do médico, verificar se você está ok para tomar, se precisa tomar, tá? Agora, se você sente corpo fraco e sabe que não tem nada dessas vitaminas no corpo, pode sim usar. Desde que você não exceda a quantidade indicada, tá? Vou ler para vocês aqui algumas perguntas que me fizeram lá no Instagram. Se você ainda não me segue, vou deixar aqui em cima, arroba reembrito, tá? Que agora o nome do canal mudou, não sei se vocês perceberam. Se quiserem, eu trago um vídeo mais explicativo sobre o que aconteceu e por que eu troquei meu nome, tá bom? Mas não é nada muito grave, não. Pode ficar tranquila. Vou fazer... Eu vou ler para vocês algumas perguntas que me fizeram, tá? Quanto tempo posso tomar e de quanto tempo de pausa e quando voltar a tomar? Essa pergunta foi da Kelly. Então, você pode tomar a cada um mês, né? A cada 30 dias. O tempo de pausa, você vai tomar durante 3 meses a cada 30 dias. O tempo de pausa é de um mês para você voltar a tomar se houver necessidade, tá? A outra pergunta, para que serve? É a pergunta da Jess. Para muitas meninas, servem para melhorar a pele, unha, cabelo e viscosidade, né? Então, para outras pessoas, para retina, tiroide e outras coisas mais. Com a indicação do médico, tá bom? Você viu o resultado em algum tempo? Vi. Olha esse resultado aqui. Não só vi como estou vendo, né? Até agora, eu vou deixar uma foto do antes e do de agora para vocês. Olha o quanto que cresceu o meu cabelo. E essa pergunta foi da Maria. Maria, me conta aqui embaixo. Teve resultado ou não teve resultado aqui depois que eu comecei a usar a The Forte? Meu cabelo, ele tem um crescimento bom, mas depois da The Forte, ele melhorou muito. Então, se você ainda tem dúvidas, se o seu cabelo cresce muito devagar e está precisando, toma. O que pode acontecer é não acontecer nada. Mas o que acontecer de bom, será muito bem-vindo, né? A pergunta da Sandra. Só deve tomar durante 3 meses e parar? Se você achar necessidade de parar, sim. Ideal é que você tome durante 3 meses, né? Uma vez a cada mês. Pause esse um mês e vê como que é aí o crescimento do seu cabelo. Se tiver ok, continua aí o tratamento normal. Mas se você vir que ainda não chegou no tamanho que você deseja, o cabelo não parou de cair com a quantidade que deveria. Aí você toma aí mais um, dois meses e depois pausa de novo. E assim vai, tá? A pergunta da Rosana. Quantas ampolas e quantas vezes tomar? Então, a mesma coisa que eu já falei pra vocês. É uma ampola por mês, por 3 meses, tá? Então, não pode tomar mais que uma ampola durante o mês, tá bom? Pra não dar hipervitaminose e efeito contrário, tá bom? Pergunta da Anai. Cresce cabelo? Toma ou usa no shampoo? Essa pergunta é muito importante. Muitas de vocês me fizeram também. E é interessante essa pergunta. Não se deve colocar mais nada dentro do shampoo, porque muda o pH e o tratamento que o shampoo tem que agir no cabelo. Ele serve somente pra limpar o couro cabeludo. Se você colocar alguma coisa dentro, um óleo, principalmente, pode não fazer o efeito indicado. Ou seja, ele é indicado somente pra uso oral, tá? Tomar, tá bom? Essa foi a pergunta da Anai. Um beijo, Anai. Agora a pergunta da Claudinha. Quanto tempo usar? Só serve para crescimento do cabelo? Ele serve pra N, coisas como eu já falei pra vocês, como eu li na Bula, o link tá aqui embaixo. Mas sim, ele é indicado pra quem quer ter o cabelo mais grosso, mais cheio e as unhas mais fortes, a pele mais bonita, tá? A pergunta da Vânia. Qual o gosto? Respondi pra vocês aí durante a leitura da Bula. O gosto é neutro, não tem gosto de nada, mas ele é oleoso. Então, se você já tomou óleo, se você já precisou tomar um óleo mineral, alguma coisa assim, ele tem esse mesmo sabor, tá bom? A pergunta da Ângela. Um beijo, Ângela. Criança de 11 anos, podem tomar? Desde que haja necessidade. Pode, desde que haja necessidade. Menor que 5 anos, não é indicado, tá? A pergunta da Débora. Cresce pelo no corpo todo? Essa pergunta também é muito interessante. Se você faz aí depilação a laser, depilação a cera, pode ser que os seus pelos cresçam um pouco mais rápido, tá? Mas não engrossa. Apenas cresce um pouco mais rápido nas áreas aí que você faz o tratamento. Agora, no couro cabeludo, como é um processo mais quente, o cabelo fica mais tempo aí exposto, então pode ser que ele esquente mais e cresça mais. Mas o pelo do corpo também tende a crescer, porque você vai ingerir a medicação, no caso, né? Mais uma pergunta aqui agora é da Carol. A Carol perguntou. Atua mesmo na queda capilar? É relativo, tá? Muitas pessoas têm queda capilar aí devido ao uso de químicas, ao uso de algum produto que fez o couro cabeludo ficar irritado e assim soltou o fio do bubo capilar. Mas a maioria das pessoas que tem alopecia, que tem queda, que tem os fios finos, tendência a ficar, né, sem pelo na cabeça, posso dizer assim, calvo, né? Se tem tendência a calvo. E isso você pode sim tomar pra ajudar aí no crescimento do fio, a engrossar o fio pra que tenha mais cabelo na cabeça. Esse segundo aí é o que indica o AD forte, mas também você pode ir até o seu dermatologista levar a bula e pedir a orientação dele, tá? Pergunta da Lira. Um beijo, Lira. Tem efeito colateral? Tem alguns efeitos colaterais, sim, só que eu não vou dizer aqui agora pra vocês por quê. Porque é muito efeito colateral que pode ter. Tem gente que não tem, no meu caso eu não tenho. Mas algum deles são. São dor de cabeça, tontura, vômito, boca seca, dificuldade de ir ao banheiro, essas coisas, tá? Então, o ideal é procurar mesmo 0,800. E a última pergunta, não menos importante, que aliás, acredito que seja a que todo mundo quer saber. O AD forte engorda? Não, no meu caso, né? Tem gente que já tem tendência a engordar se eu tomar um copo com água. No meu caso, ele não me fez engordar, não me deu nenhum tipo de reação. Tô muito bem, obrigada. Graças a Deus, me dei bem com essa medicação. E meu cabelo tende a crescer muito mais rápido, né? Se vocês repararam que ele cresceu mais rápido. Minha pele melhorou muito e as minhas unhas também. Eu tive que tirar a unha de fibra de vidro porque eu quebrei quase todas, né? Não sei se vocês viram o vídeo que eu deixei aqui no canal. Então, eu vou começar agora a fazer o uso do gel, né? Pra que a unha cresça mais forte e tudo mais. Enfim, não é de unha que eu vim falar aqui. Ele não engorda, pode ficar tranquila. Caso você note aí uma mudança no seu peso, pode ser o alimento, né? Tem que ver aí a ingestão alimentar. No caso, foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o 0800 pra vocês aqui na tela. Vou até falar pra quem aí tem dificuldade em ler. O 0800 é 0800 722 6001 do Laboratório Gross, tá bom? Então, é isso. Vou deixar essa bula salva aqui embaixo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Faz tempo que eu não trago vídeo assim. O que você quer ver aqui no canal? Vídeo de resenha, vídeo de indicação, cronograma capilar, tratamento? Deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês. Um grande beijo. Tchau, até o próximo vídeo.